Muito obrigado para seguir conosco. Continuando conosco, informe da autoridade da TN, várias entradas jurídicas, em busca de um sospechoso com a mata e pareja chinesa. Nós temos a colega Luz Maria, externa em linha, que tem mais detalhes. É verdade, Uri, uma feliz noite, uma feliz noite, um turno do televidente, não tem a mídia e notícia. Mas o que tem informe da policial que nós temos para compartilhar hoje, é verdade, primeiramente, o nosso start com a companhia de autos, e o universo Motors, é verdade, um momento que recebe notificações, mas agora de bicicleta na Ibarra, na Hrabeliniweg, com um roubo, um ladroniz, e basta grana, com um todo o lugar, com a auto na Kia e Nissan Tambi, com um estacionário, com o terreno para guardar a auto na Hrabeliniweg, net, atrás de Speedy Security. Um candidato de tire, aqui é a hora da fordê a auto na Aki, lagando vários de veículos na Aki, com a bloco atrás, para o que trata de companhia Aki. A hora da motor de auto na Tambi, e vários outros autos, mas a queda pluma, na onda com a mesura, na gastar com um investigação Tambi, e algum dia a auto na Misericorda, que é a tapar, para se na porra continuar com a investigação Tambi, relacionada com o caso aqui, e o serviço é que a companhia Aki, a perda várias peças, para a loca da fordê a auto na Nobu Kutim, e o terreno aqui, e a segurança é algo lamentável, mirando que a auto, não vai importar, para se na vender para o mercado local, e maletorna antes, na Kutabula Waia, de caso aqui, de terreno, aqui na Anakutiriba, e a reba, e a reba, e a reba, e a peça, e a outra parte, na auto, e a baico, e a peça, na Kutair, na Kutair, sem perda, grande, de tayar na disparita, de tayar na cotimbo de vehículo, mas será que da horta, tem hora de me cinta na uma malethora, a haia toda a qualidade do mundo para por atrás riba terreno, que tem hora de Mardugá e abaixo um candidato grande, para o que da casa, como se horta for de terreno em questão, a autoridade muito que tem de jovem, para continuar com mais investigação e maneira não sabendo informar a verdade há durante o dia, vários está e caso na entrada judicial, e outra informacionam com polícia de atraco, tem atraca duro riba terreno, para se na porra, se detenção, também, também, entrada judicial, está batalha rededor de quarto para 10 de me cinta, com polícia detenendo uma companhia, primeiramente há uma hora de me cinta, uma persona, também, relacionada com o caso aqui, e agora, de assessor de Mardugá, tem de arresto que são começaram a parar um vehículo com quatro homens dentro de NET, na altura de Pater Evans, e aqui, na hora, tem de arresto que me faz detenção, também, de dois dias, e homens, não tem o vehículo, aqui, que é de suspeitar, pelo que tem caso de atraco, aqui, na hora, não é, não é, será mata, é pareja chines, também, sim, vão passando, tudo, é, caso, lamentável, aqui, uma coisa, é muito homenagem, aqui, vai para atraca, é Yenli Snek, situada na Montever, e agora, tem hora de me cinta, bom trabalho de atraco, tem, junto com o tim de arresto, que logra bloquia, e também, primeiramente, não, caso, também, não, ahato, não, não, ahase detenção, e também, não, ahase, tem entrada judicial, para confiscar vários, de, artículo, não, que é importante, para o que tem, trata, de, em caso, de atraco, aqui, depois de um rato, para a seguinte informação, depois do rato, não, ahase detenção também, de um muito homenagem, e muito homenagem, aqui, também, tem de três sospechosos, de, caso, de Monce, Veja, aqui, também, tem com o nome de investigação, de, caso, de, dobro, assassinato, aqui, arrededor de, dez, para quatro, polícia, não, de, caso, aqui, de atraco, tem, tem, detenido de três sospechosos, para o que tem tratado, um muito homenagem, de dezesseis anos, de edade, qualquer, detenido de um rojo, que tem, na altura, de caia jarrapa, tem, área, de guanjato, polícia, mensura, com a toma nota de um homem, aqui, que não estava, está buscando, por certo, pelo que trata, de, caso, de atraco, aqui, mensura, há, se detenção, também, de, de, jovem, aqui, de dezesseis anos, e, transporte, para a guarda, de, polícia, um da hora, aqui, está, passando, de, inscrição, de, interrogação, para, depois, também, por seguir, com, mais, investigação, tem, caso, aqui, depois, há, se detenção, de, muitos homens, de dezesseis anos, aqui, não, aqui, это, solamente, de, parte, aqui, se não, o, polícia, está, continua, com, mais, entrada, judicial, está, batal, tem, ora, não, já, tarde, com, o, polícia, vai, tem, vários, caos, tem, área, de, tem, rua, alto, e, também, tem, desevante, não, no, polícia, vai, entre outros, tem, dous, caos, dous, adres, de, área, de, caia, rimbac, na, desevante, Primeiramente, o atraco-team, junto com o P5, caso de diagnóstico, de uma boa palavra também, é o fluxo de P5, que está a sustentar o atraco-team durante horas de tarde, e aderir, primeiramente, o caso verde, na caia rimbac, na onda que não confisca também, junto com o atraco-team, dois scooters, que estão abertos para o que se trata do caso de assassinato aqui, na onda que, quizás, provavelmente, é hombro na aqui, depois de acometer na fechoria, depois de acometer o assassinato, quizás, depois de ir para o scooter, na onda que vai atraco-team, que está a sustentar o atraco-team, junto com várias outras peças de scooter, e também outro artículo, mas, na caia rimbac aqui, para continuar com mais investigação relacionada com o caso aqui também, na caia rimbac, na caia rimbac número 28, na onda que também não confisca vários artículos, para o que está tratando, que está importante de investigação de atraco aqui, a confiscar na casa aqui em questão, um terceiro, branco que está em cura de casa, que está a mena, na timestita, para investigação, mas, enquanto, depois de uma busca intensiva, na caia rimbac aqui também, a lograr confisca uma arma de candela, que provavelmente é uma arma que deve usar para assassinar o crime, em questão é dia fatal, dia noci, fatal, que estava até semana passando, já na luna 17 de setembro, para o março é salto 10 dia noci, já na luna Môncio-Vecuês, a logra de confiscar arma de candela também, qual é importantíssimo, pelo que se trata de caso de investigação aqui, seguro caso de atracão aqui, mirando agora, 3 pessoas, de qual 12, 16 anos, 1, 19 anos, tal qual é 3 que estão colocando em casa aqui, com a polícia, depois de um bom trabalho junto com a ajuda de nossa comunidade completa, e seguro, menos não tem de comunicação, entre outras, CBI e Televisa, com a de presente vídeo também, passando várias pessoas para reconhecer a atracadourna aqui também, nós também que temos um dano em uma comunidade com a ajuda, o corpo policial, para reconhecer a atracadourna aqui, e mesmo hora, a ave detenia 3 pessoas, de qual 2, 16 anos, 1, 19 anos, e também confiscaram um candidato de veículo, 2 scooter, um veículo, um terceiro e também, e arma de candela, que são principais, pelo que está para a ajuda a solucionar o caso de atracão aqui. E isso aqui te informa, que nós temos, para compartilhar com os televidentes, que nós temos que nós estamos aqui, passando a nossa cidade, e parte para ajudar a nossa cidade, de CBI Televisa, para 13, turmaje, e turmaje, o qual que passa pelo que está riba, terreno policial, a rapportar para CBI Televisa e notícia, Luz Marie, Sper. Aqui, Luz Marie, continuando com outro informe, governador, mestre, até nesse mês, na lei, se não, é mestre, retirar. É só que, de logo, o abogado Chastro Peterson, a dono de conhecer, o abogado Peterson, que ainda aprofundizou o mês em reglamento de ordem do país, está de acordo com o governador de corção, a tomar uma decisão ilegal. A isso, em termos dois sete discípulos, em princípio de quatro anos, ou menos, ele é em caso que agora, teaspoon o parlamento. Na minha opinião, eu acho que na Holanda, com dois câmeras, o que não chama três câmeras e não, ainda não, daqui são poucos, três câmeras, não, como, são os presidente do parlamento, mas, quanto note, só que podem ter e plats do assunto, ou, talvez, com o universo, dizer que eu vou adicionar a barreira, ou? Primeiro que é tempo de transcurrir, então é o ato contra a regula do Estado, quando tem uma lei mais alta da outra lei no país, quando está com o Estado, a nome do seu presidente. Não é o Estado, porque não é o Estado, mas não é o Estado, mas não é o rei, que é o tipo de coisa, nós não conhecemos. Cita a verdade, que no dia 10 de outubro de 2010, está a adaptar o reglamento de órgão que estava em conta da antiga, não viu, então introduzimos também o artículo 6, inciso 3, enquanto está com o Estado, o empurro da regula do Estado, está com o Estado, na todo momento, para anular o nome do presidente. Está aqui, sem embargo, o artículo testículo bom, está com esse por, somente de uma reunião do Estado, em que a agenda é explícitamente como anulação do nome do presidente do Estado. mas o de todo o documento não tem nenhuma reunião pedir para tratar como ponto de agenda de maneira do artículo 6, inciso 3 do reglamento de órgão que está exigindo, então é a conclusão legal que o governador que o governador não tem mais para o nosso Estado de Direito, é reconhecer isso em sua carta, é reconhecer o que é sucedido não é correto, mas, sem embargo, é metido com um assunto puramente interno de nosso país, um assunto político, então é que tem mais de novo, é isso mesmo é inaceptável também, é isso, é isso, é o que eu posso dizer. Pois ela reconhece se é outro parlamento aqui. Básicamente, aparentemente, é aceitar um grupo de 1% de um parlamento decidir para fora do parlamento cinco artículos 6, inciso 3 do reglamento de órgão que o órgão que o respeito é aceitar que a gente que está decidir que a maioria não é decidir no país que também é escolar, nós temos uma conglomeração de gente que é grande e a noite que a nossa maioria não tem eleição de Estado mas a nossa chamada de Estado e isso não funciona senão de um Estado de Direito para o governador que tem mais na lei ou que a gente não tem mais de um show de mitra-róp. Segundo o líder político Helmy Wills tem mais inversão do corpo policial. Wills explica ayer durante a apresentação do ponto de acção do seu partido. Ele quer que ele vá a criminalidade substancialmente do que é o origem que está começando em casa e em família e em barro. Ele não está gastando nem metade de cinco para gastar novo aqui na perseguição, repressão e guardamento de prisão com o rei. Inversão de equipe para a polícia. Nós temos um ministro-presidente de uma propaganda que está passando para frequentar 200 autos de polícia. Incrível. Nós não sabemos onde está que 200 autos de polícia para sobrar. Não tem nem 200 autos de polícia para o dia para o trabalho. Nós temos mais autos que tem polícia para o ano. Isso aí está ou não. De dois, o que não está correndo em um avião americano que está matando ele na Síria com o Pakistão. Seguinte, o ministro não tem nenhum depo para limitar a autos de polícia. Três, o que é sumamente importante dentro do caso que está com a Amita lançou um reto do ministro-presidente que se tem 200 autos de polícia não vai para não chegar para o mês com o dia 19 de outubro. Antes, nós temos que ver. 200 autos de polícia não vai para não chegar para o mês. Então, não sei quantos feitos tem para autos de polícia novo, mas não está em nenhum esse país. Então, aparentemente, após, o Bui, o Riba, não se anam de imposto que nós está generando em um país. que nós o Bui após o Bui Riba, não se anam. Ele após o Bui de justiça, minha senhora. Pós o Bui se ele vai sendo de corte de justiça, o Weston City tem que comer bom. Já? Tanto como de hoje, que nós conscientemente está trazendo aumento de criminalidade no país. Normalizar a flota de pagador de candela, não? pois é retraso que tem dentro de pagar candela pouco a pouco pero seguro gradualmente está quedando resolvido. Está tomando dois anos de chanxu que tem com brand-speit não chimbo bieu quando foi a Holanda. A mim estava a única pessoa que detectou que não saí de Holanda. Não estava a truque de pagar candela bieu. Nós não quer atender a chamar a mim louco, a chamar a mim cansa. Aviso que o Bui é louco, o resultado nosso público é carta de Abutalha, o bolsmeister de Rotterdam é seu encargar com o velho de Rotterdam, Raymond, que é imenso reconhecer que não haviam de nós brand-speit de bieu um par de anos passados. Então, a mim não tem 9 de prensa visa com o Will está tendo razão. Até o momento agora para um espaço comercial. Agora o nosso beck nos informe da Internacional. E aí